Olhou com os olhos de esperança o mundo girar Pensou, ele pode melhorar É só pôr uma dose de alegria no caminhar E a mão estendida pra ajudar Firmou os seus olhos no horizonte, a fé fez crescer Gritou, preciso sobreviver No peito, amor, falou mais alto, me deixe entrar Comece por você o transformar A paz está ao lado, é conquista A vista até pode desprezar A luz brilha no fundo da alma No amor, é mais fácil caminhar Cantar a beleza do encontro Não dá pra perder A luz e a paz podem nascer Pedir para o pai Da esperança o mundo te dá E ter paciência pra esperar Amém 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 Lá Se inscreva. A paz está ao lado, é conquista A vista até pode desprezar A luz brilha no fundo da alma No amor é mais fácil caminhar Cantar a beleza do encontro Não dá pra perder A luz e a paz podem nascer Pedir para o pai da esperança Um novo de dar E ter paciência pra esperar